A cidade de Curitiba é um dos principais destinos turísticos do Brasil. Com sua arquitetura única, beleza natural e muitos pontos de interesse, Curitiba é uma cidade que tem muito a oferecer aos seus visitantes. Se você está planejando uma viagem para a cidade, este abuque é para você! Neste Guia Turístico, você vai descobrir tudo o que precisa saber para explorar Curitiba. Aprenda sobre os principais pontos turísticos, como o Parque Tanguá, o Jardim Botânico, o Museu Oscar Niemeyer e muito mais. Descubra os melhores restaurantes, bares e outras opções gastronômicas na cidade. Explore as praias, parques e trilhas para caminhadas. Saiba tudo sobre a cultura local e se divirta! Além disso, você também vai encontrar informações úteis sobre transporte, hospedagem e outros serviços. Tudo isso para garantir que sua viagem a Curitiba seja inesquecível. Então, vamos começar a explorar Curitiba! Boa viagem!